Você está no Che Patrícia. Che Patrícia em francês significa na casa da Patrícia. Então, seja muito bem-vindo, puxe uma cadeira e vamos aí bater papo. Então, isso nem era para ser uma pauta com vocês. Mas, aí eu fui para o cabeleireiro e foi tão assim... Pequenas coisas que aconteceram lá e que a gente conversou. Eu e a mocinha que me atendeu e tudo. Que eu achei que tinha bastante coisa a ver com o canal. Que é justamente de conversar coisas do meu cotidiano aqui. O que acontece, como é que é. Coisa assim, bem vivencial. Pode ser até simples, do dia a dia. Mas, esse eu acho o objetivo do canal. É trocar ideias sobre como que é a vida aqui na França. Além de outras coisitas mais. Então, acabei incluindo essa ida ao cabeleireiro como uma pauta para falar com vocês. Bom, primeira coisa que aconteceu lá, que eu queria dividir com vocês. É que ela me cortou o cabelo de pé. Isso nunca tinha acontecido comigo na minha vida. Nem aqui mesmo, quando eu morava antes aqui, nunca aconteceu. Então, ela me pediu para ficar de pé. E falou que dava para controlar melhor o comprimento do cabelo. Quando a pessoa estava de pé. Aí, ela me pediu para virar de perfil. E foi cortando. Aí, ela falou que o ombro não atrapalha na hora de cortar. Se a pessoa fica de pé e de perfil. Então, que todo esse salão, eles cortam sempre o cabelo de pé. Então, eu achei curioso. E falei, deixa eu compartilhar com eles. Outra coisa, é que aí a gente estava conversando. Ela perguntou das crianças, se elas almoçam em casa. Como é que era? Eu falei, não, elas comem no trabalho. Meu marido também. Elas comem no trabalho. Meu marido come no trabalho. As crianças comem na escola. Porque aqui, a escola é em tempo integral. E aí, eu falei, então, geralmente eu almoço sozinha. Mas eu nem ligo. Porque eu gosto. Não tem problema nenhum com a solitude. E eu não sinto solidão. Aí, eu fui explicar isso para ela em francês. Ficou, assim, tudo tão complicado de explicar. Porque eu acabei de descobrir, no momento mesmo que eu estava falando, que não existe a palavra solidão em francês. Solidão, em francês, é solitude. E solitude também é solitude. Então, eles não têm essa distinção, como nós, na língua portuguesa, que tem uma conotação diferente à solidão, dando um peso, assim, de dor de estar sozinho. E já a solitude, que você até desfruta, né? Daquele momento de estar sozinho para fazer uma meditação, para fazer uma leitura, ler um livro. Ou não fazer nada, curtir o silêncio da sua casa. Mas, assim, na boa, com nenhum sentimento de tristeza dentro de você. Então, eu queria ter explicado para ela isso. Que eu não tenho problema nenhum de almoçar sozinha. Que, pelo contrário, que eu curto a minha solitude. Eu não sinto solidão. E eu arrumo tudo bonitinho, como bonitinho. E cuido de mim. Porque se a gente não estiver bem, ninguém cuida da gente, não. É a gente mesmo que tem que se cuidar. E se a gente não estiver bem, a gente não consegue cuidar dos outros ao redor da gente também, né? Aqui eu posso acrescentar uma outra coisa vivencial. Que foi do curso de filosofia de ontem. Nós sempre abrimos um livrinho na hora de acender a vela no início da aula. E apagar a vela. A gente leu uma frase desse livro. E ontem falava assim. Quem tem pensamentos elevados. Quem tem pensamentos elevados nunca se sente sozinha. Olha aí. Então, eleve os seus pensamentos e não se sinta mais sozinha. Então, foi isso. A ida é o cabeleireiro e acabou se transformando hoje num vídeo pra vocês. Mas eu acho que tá bem pertinente ao que eu quero fazer com o canal. Que a gente bate papo, né? Puxa a cadeira aí. Senta, vamos tomar um café e bater papo. Como faria com uma amiga. Em que não fico assim escolhendo temas super importantes e especiais. Mas que eu conto ali o que aconteceu no meu dia a dia. O que eu aprendi, o que eu vivi naquela situação. E a palavrinha de hoje não poderia ser outra. Coafer, cabeleireiro. Coafer, cabeleireiro. Não esqueçam de deixar o seu joinha. Se inscrevam no canal. E à bientôt! Até mais!